2019 trouxe ainda mais novidades ao Xtreme Enduro português e por isso viemos falar com Paulo Moreira para nos falar sobre a Copa Ibérica de Xtreme Enduro. Paulo, mais uma vez, fala-nos sobre o que é que se trata esta Copa. A Copa trata-se de quatro provas, duas em Portugal e duas em Espelha. O critério que vamos usar para a pontuação vai ser o mesmo da pior usado no S e a somatória dos pontos vai dar o vencedor da Copa Ibérica. E o que é que impulsionou a criação desta Copa? Isto começou a ser tratado em novembro, por aí, em novembro com um amigo espanhol e a ideia era fazermos uma Copa Ibérica com as seleções, com as federações, tanto com a espanhola como com a portuguesa. Há um entrave grande para os pilotos espanhóis virem cá correr nas nossas corridas federadas e para os nossos portugueses irem lá também correr, que é o Start Permission. Então houve negociações que ainda estão a correr, penso eu, entre a nossa federação e a federação espanhola e para tentarem abolir basicamente o Start Permission, que é para haver livre circulação dos pilotos. Como isso nunca mais andou, nós estávamos a falar em novembro, nós tínhamos a primeira corrida, havia de ser em março, nunca mais andou. Eu falei com uns amigos em Espanha para organizar corridas que já se fazem na Espanha da Xtreme Indú e avançámos com a Copa sem o apoio das federações. Ou seja, os critérios da seleção das provas foi sempre aglomerar provas já existentes de modo a fazer esta Copa ou também pensaram em fazer provas novas? Não, as provas existentes só vai ser entre nós, a Chaves foi já existente, mas por exemplo Paredes não é existente, a uma corrida totalmente nova não é existente. Na Sego também já existe e a outra também será, a outra lá à rua também será praticamente nova. A Chaves Xtreme foi há relativamente pouco tempo, foi a primeira etapa e o que é que achaste da adesão dos pilotos para esta Copa? Não só para a Xtreme de Chaves, mas para esta Copa também. Eu acho que a adesão de 220 pilotos em Chaves dá uma resposta da adesão à Copa e da adesão a Xtreme de Chaves. Eu acho que foi uma adesão, não podíamos meter mais gente, mais que isso também, é tudo mais. Eu acho que foi excelente, a primeira etapa da Copa foi excelente, tanto a nível de percurso como de adesão. E penso que se vai manter assim no futuro, nós estamos agora a planear a segunda corrida, ou melhor a terceira corrida do PES. E vamos quase com 200 inscritos no Alentejo, por isso provavelmente vai se manter a mesma adesão. E qual foi mais ou menos a adesão dos pilotos espanhóis na Chaves Xtreme? Foi cerca de 60% de espanhol. Os inscritos? Sim, na Chaves Xtreme, mas também tendo em conta que 56% foi em Valongo, não houve assim um acréscimo tão grande entre uma corrida e outra. Quer dizer que os espanhóis são metade do nosso troféu. A Chaves Xtreme de Moussarás é a terceira corrida, leva cerca de 180 inscritos ou muito perto dos 200 inscritos. E aí eu estou a ver que ainda há um aumento maior de espanhóis e não faz parte da Copa. Por isso não sei bem o que cansar, mas em princípio será também por estar encostado a ambas a Espanha. Paulo, muito obrigado, espero que corra tudo bem. Aliás, como digo sempre, há todos os motivos para que corram bem e para que estas suas provas se desenvolvam e cresçam. Por isso eu pelo menos vou lá estar em todas elas e vamos ver como é que vamos. Eu espero. Obrigado.